Porque eu sou tímido e teve um negócio De você perguntar o meu signo Quando não havia Signo nenhum Quando você quiser brigar Com a metade da sua família Reflete também nas famílias, né? Encontra o padre na igreja O senhor não vai defender, Maria de Branco Dentro da igreja católica E na frente do quartel se ajoelhar Tudo vai mal Tudo Com teu Deus, pátria, família E com tudo Eu não discuto, não curto Deixo zoar Só me preocupa o governo do Lula Lula Meu amor Tudo está tão estúpido e absurdo Tudo é absurdo com uma lista de ministros E quando você me ouvir cantar Saiba que é uma gravação bem antiga Saiba que é uma gravação bem antiga Se Raimundo com tudo Se Raimundo com tudo Se Raimundo com tudo Se Raimundo com tudo